Salve, salve rapaziada, a DMC pega o seu do bagulho, mandaram o link aí e eu vou ver qual é, vamos lá, sete vezes que a Jessiquinha levou uma surra na aldeia, ver qual é desse bagulho aí, vamos lá. Família, batalhas mil graus aqui passando no começo do vídeo, só pra lembrar vocês de se inscrever no canal da Batalha da 2, que é uma batalha que eu ajudo a organizar, certo? Vamos tentar bater mil inscritos lá, mano, conto com a ajuda de todos vocês, vamos lá, vamos pro vídeo. Ah, desafio do brinquedo. Essa batalha é muito boa, é essa aí, mano. Foda-se. Você é ovo feia e vai levar um salve, cada vez que filma sua cara, você só desliga a live. Você pode até me matar, mas saiu de mente comprida, você tá ligado, truta, que no rap eu sou vivida, você é feio pra caralho, você tá falando o quê? Feio pra caralho, fedido e também não tem procedimento. Aí, 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 aí? Aí, 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 aí. O meu querido rap não é beleza? Cê tá ligado, se cê não me acham bonito, vai pra casa do caralho. O time pra cá tá mexendo, a boca fica mexendo sozinha. tem a sua opinião. Essa é muito boa, essa é muito boa, essa é muito boa. Ela fez a cantada, só que não foi rara, só que não foi rara. A cantada é bosta, eu prefiro a da Kiara, porque agora eu sou moral toda caiu. Chama ela, chama você, chama o lado lá que eu bato todos, pode crer. Bagulho é louco, pra mim você é só Tom Quirate. Bagulho é louco, pra mim você não é homem de verdade. Sempre é pra me pujar, agora eu sou verdadeiro. Daqui a pouco você vai raparar pro lado ó inteiro. Do rap, esse eu não vi ainda não. Vamo ver, nunca vi essa batalha. Demorou, né? Se eu vou tranquilo. Se é pra fazer freestyle, eu já vou no sigilo. Falou que é homem de verdade, com isso eu fico indignado. Se eu falar mulher de verdade, vão falar que eu tô errado. Ae, cê sabe, vim pra cantar assim. Isso daqui é freestyle, eu vou causar seu fim. Jessiquinha, isso não é Roosevelt, o mundo gira. É homem de mulher de verdade, tem rima de mentira. Ae, acho que é fácil, tá ligado? Se é pra fazer freestyle, isso é improvisado. Você é de mentira, pois perdeu sua noção. Afundou com sua postura e essa é a conclusão. Ae, cê tá ligado que nós incomoda. Isso é rap foda e nunca é rap moda. Ei, 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 ei. Deixa que eu faça freestyle que o bagulho ficou até divertido. É que a rima é um bagulho que eu vivo no feminino. Sabe por que você não entendeu? É que minha rima tá ativa, nós a batida. Na verdade, rima é um feminino porque é minha rima da vida. Pô, cê tá ligado? Essa é a visão que eu passo por ser. Isso é freestyle, isso é freestyle. Se cê não entende, eu vou te explicar. Isso é freestyle, isso é freestyle. Se não entende, eu vou te explicar. Acho que o seu rap é igual sua cara, porque nas itens eu vou te rebocar. Pô, cê tá ligado que o bagulho é zica? Isso daqui é a vantagem. E eu tô vendo que a Jessiquinha tá cheia até de maquiagem. Vale o bagulho, tá zica. Vou rimar aqui sem bobeira. Na verdade, isso daqui é freestyle. Vou te matar e ter uma segunda feia. Fatality. Ela pediu pra começar, a primeira é minha. Hoje eu vou te matar e vou matar sozinha. Vou representar o Brasil inteiro na palinha. Como diz os comentários, cala a boca, Jessiquinha. Eu vou original. Tá boa. Você pode me matar. mais facil minha visão. Que adianta ser vivo se não presta. Que com dó, não adianta de nada. Então vou te dizer, pena que é só Barbie, mas não tem um proceder Ah, você me chamou de Barbie Na rima, mano, eu vou além É porque depois que eu te matar, vou dar um rolê de carro com quem? Oh, você vai me matar Isso pouco tá me importando O importante é a rima tá transmitindo E foda-se, se eu dar uma travada O importante é dar dois socos na tua cara Tipo assim, tipo assim, ó Vai só com a minha cara, falou no proceder Já que você falou, então vou querer ver fazer Só que fazer Tipo assim, além disso é estúpida e não saber contar Olha como que eu te mato na estrutura Ela ainda falou que ela vai me socar Além de burra, não respeita essa cultura O que eu não respeito essa cultura é você Tá ligado, mina? Você não tem o mínimo de proceder Você nem me conhece e veio me julgando Fala no cu de quem fala de mina internet, tá ligado, mano? Ó, eu tô ligada, mano Olha como que eu já chego com os meus É que você falou que eu não te conheço Aí, na moral, graças a Deus Graças a Deus Graças a Deus mesmo Porque eu sei decenças Um é MC de verdade Outros é MC de aparência Você não é vivência Nunca te vi em lugar nenhum Sou MC de verdade Não é essa porra de MC comum Barulho pra essa batalha, família E vagabundo rachando o bico lá Essa tem a dificuldade Vai vendo, olha só Eu vou seguindo aqui agora Fazendo minha rima Que o caô te decora Você falou que batalhou várias a suma A gente batalhou umas 20 E você ganhou nenhuma Eu vou seguindo, olha só Eu vou seguindo assim Fazendo minha rima No estilo Burger King Porque é hamburgueria Aqui eu não sou bobo Só 15 segundos Hoje tem derrota em dobro Eu vou seguindo agora Acabou com você Fazendo minha rima Hoje você vai morrer Sabe por que a Emira Você não é da minha laia Quatro meses parado Você pegou o caô Virado no giraia O que você falou que iria acontecer Batalha do tipo MC de Negra Rê Então eu te explico rapidão essa parada Se você foi Negra Rê É só na parte que é Negra retardada Eu vou seguindo agora Fazendo o meu verso Essa é minha rima Eu conspiro com o universo Sabe por que? Você não leva Minha rima emana luz Enquanto a sua emana trevas Por isso que a gente entra em soberania pra galera A rima é a mema Deserbarra fundo e taquera Quase que bola Mas depois aqui desembola O caô ganha grimado Você só ganha sem rebola Eu vou seguindo agora Olha só Acabou contigo Fazer a minha rima Agora você se fudeu no caminho Nunca vi também Eita porra Logo 90 São duas opções Pode crer Só que hoje não deixa opção pra você Você tem uma opção Vai morrer ou vai correr E aí eu te pergunto Qual que você vai escolher Tio É isso que você tem E se contenta em perder para o 90 Eu sei que isso Se tenta se contenta contentar Nada mais você consegue Por que que você arrima droga Isso é o Pro Ed Não passa Desculpa parça Mas se você vai sem pressa Perca uma peça Só que você é uma faça Caça Dia de caça Só que eu não sou caçador Eu vim pra caçar sua dor Eu sou exterminador Eu não sou do futuro Pois não sei se você entende Eu sei lá do seu passado Extermino teu presente É sem matar Só que mano eu vou com sangue quente Fazer um bagulho Que você sabe é diferente Você falou que eu sou feio Não sou inteligente Não falo do que o povo estuda Eu falo do que o povo sente Isso que eu quero fazer daqui Você sabe que isso é ideia Eu vou zumbi Ideia de zumbi Irmão Eu não sei se isso Você entende Faz comigo mano A sua vida não estende Não fala da panela Porque eu sou cria E conquistei o mundo Com a panela vazia Aí Você tá ligado Rima leia Com a panela vazia Só que com a mente cheia É isso que eu faço Olha Desculpa te dizer Não rio andar sozinho Mas eles riam de você Tranquilidade Essa é a parada Eles vão rir de você Enquanto você se comporta É golpeada Tranquilo Você sabe Olha só É o momento Eu faço esse bagulho Que é o talento Vai me botar no meu lugar Não sei se você entendeu Meu lugar é no topo Tá escrito nas estrelas Vai reclamar com Deus Nunca vi também Aí 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 Eu também vim de longe Eu também vim de longe Você sabe Eu também vim pela cultura Diferente de você Que só travou Sem caô Vim pra cavar a sua sepultura Você sabe Que eu vim na rima E você sabe Que eu vim na postura Culpa não é minha Se senta nervosa Se você quer melhorar Vai fazer uma acupuntura E aí Fica quieta Sabe que agora Eu faço um verso Que não é feio Tava no espírito santo Relaxa Jéssica O César não veio Ô Mãe Fica pertinho A soltar o lugar O César não voltou Mãe Fica pesada na levada Eu soube que agora Mãe Eu vou fazendo um freestyle E você vai aprender Mãe Mano Ela já Faz cara de debochada Tá ligado Que agora Eu vou fazendo nesse baque Mãe Relaxa Não precisa ficar brava Isso aqui é só batalha de rima Resposta e ataque Eu venho pra rimar Fazer freestyle E você vem pra fazer stand up A acupuntura é DJ As agulhas é da SICAP Só isso Por isso que você vai ver O otário É DJ da Xuxa Porque hoje eu te viro Ao contrário E você vai morrer Assim não adianta No caminho Agora eu vou fazer Freestyle aqui Eu tô sozinho Não adianta Sabe que você tá Pela sativa Beat Sou função A cap Eu sou expressão Ativa É isso Que você não entende É referência Por isso na sua mente Aqui vem Dá uma interferência Até porque você sabe Que agora é o seguinte Matemática Te ganham como 10 E 10 é 20 É o desafio do GA Tá Da do M lá Uma sorrisão Eu vou te quebrando Mano Tá ligado Parsa Que você é mokução Até porque eu vou quebrando Tá ligado Mano Que você é gastação Pensa que a miga está toda Tanta revocada Parecendo um caso de construção Engraçado Ganhando rima Em cima do rap Magulha muito louco E eu chego aqui no rap Eu não lembro aquele dia Que eu fui no terminal E ganhei na sua própria casa E seu coração A boca vai perder de novo Pra mim Eu perdi o grafo Foda O meu rap é inviável 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 Que gasta quem Com o vestido Parecendo um UGBI da Marvel É mesmo A beleza não está na minha roupa E sim na minha mente Por isso que não é moleque Agora eu vou te passar Um pouco transparente Cê é feio pra caralho Você tá falando o que? Quando você conseguir ficar bonito Aí você vem na roda desenvolver Ooooooooh Ooooooh 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 Tá ligado? Cê é besteira Fala com o seu filho Olha você parece um motoqueiro Botar na quando vira uma caveira Ooooooh Cê é indica aqui na batida Se rap fosse roupa Jessica cê tava fudida Ooooooh Só vi a visão pra agradar minha família Tá ligado? O meu não cê não paga minhas contas E não faz a minha correria Quando paga minhas contas Aí cê vem falar do meu corre Porque rap não é aparenta Rap é somente prazer hip hop É só isso não Vai vai só Vai lá Vai deixar Vai 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 Ah, isso aí é muito doido, é. Isso aí é muito doido. Rapaziada, o bagulho é o seguinte. Vejam o vídeo aí. Essa menina é muito... Ah, que menina chata. Vejam o vídeo e vejam o que vocês acharam. Tá ligado ou não? Comenta o vídeo top pra nós gravar aí. Tamo junto e misturado. Bom começo de mês pra nós, família. Melhor forma. Fé em Deus nas crianças. Sim!